Logitech N3 Idade de Cristo. Tudo bem, Zanella? Nem sabia que tinha vacina de dengue já. Estamos mais ou menos... Estamos mais ou menos... 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 Se você estiver na menopausa, vai ter que ir para a pasta de jogar dominó. Ah, não sei se o meu problema estava bom, Nick. Não, eu não... Cara, eu não ia abrir live não, velho. Mas... Eu não ia aguentar de TED, velho. Prefiro ficar mais quietinho... Mais... Do que ficar no TED sozinho, velho. Ah, e eu quero estar aqui todo dia. Pô, às vezes eu... Às vezes eu me sinto até meio mal, velho. De... De não estar conseguindo... É... Fazer direito o subatom, tá ligado? De ter que estar fazendo... Estar todo dia ali, sabe? Mas, infelizmente, está foda, velho. Eu não sei o que está acontecendo, não. Esse ano é que está embaçado, velho. Periferia, periferia, as ilha periferia Eita, isso aqui é foda em Tati Eita, isso aqui é foda em Tati Boa Pixara Tudo bem Sabrina Como é que você está querida? Eita O filme foi bem O problema é que eu voltei para casa ruim Perdi um litro acho de suor Suando que nem um porco Vou no médico amanhã Amanhã eu tenho consulta Com cirurgião Para ver se faz a cirurgia para parar de suar Vou aproveitar e vou para o hospital também Vou ver se está tudo bem Com a urina e tudo Eita Eita Ah não, a gente do bicho pegou, velho! Boa tonte! Boa tonte! Boa tonte! Boa tonte! Boa tonte! Chegou o passe sim! Esse é o lobo mau! Acho que é o lobinho mau né? Não sei! GG, Tati carregou! Tati carregou! Jogou muito! Boa tonte! 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 Boa tonte!